Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer nesse vídeo jornalista da imprensa, bairista, paulista, ataca e menospreza o Flamengo. Vou falar sobre a vergonha que o Vasco passou e na verdade não cansa de passar juntamente com a 77 Padres. Vou falar aí, cara, da bagunça que está lá no Palmeiras, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo o que está acontecendo no nosso bingão. Já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, ativando o sininho na opção, todas porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papusado, transbordando, assim, ó, de informação do nosso bingão. E se é informação, bate 10 do bingão, cara, desculpa aí a garganta que eu acordei, dormi de barriga cheia, acordei do refluxo, tossindo, meu Deus, eita glória, sai o negócio lá, 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 do céu. Ai, ai, mas bora Flamengo, até a voz sumiu, cara, mas bora Flamengo. Vou falar aí, né, cara, vou começar falando aí de falta dois dias para fechar a janela de inscrição para a Copa do Mundo. E o Flamengo até agora fechou aí apenas um reforço. O Gesso, um baita reforço, belíssimo reforço, mas apenas o Gesso. Fechou também aí um pré-contrato com o Agutinho Rossi, mas que não quer dizer muita coisa, até porque o jogador só vai chegar no meio do ano. E a torcida do Flamengo está um pouco aí triste com a diretoria, e principalmente também o técnico Fido Pereira, que contava, ao menos com mais um volante e uma reserva para o Ascarreta, já para esse Mundial de Clubs. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui na segunda-feira à noite, passando meia-noite, teremos apenas mais um dia para fechar a janela. O Flamengo estava pensando em utilizar a grana que vendesse o João Gomes. Porém, o João Gomes daí se entrava e dá nada. Sai, não sai, vai para onde? Vai para cá, vai para lá. E até porque também se vendesse ele hoje, não daria tempo do Flamengo contratar outro. Então o Flamengo vai para o Mundial com o que tem, né? Eu acho que o que tem é bom, é ótimo, mas merecia ir, né? Um reserva altura, principalmente no gol, cara. O gol do Flamengo, ele assim, por mais que o goleiro geralmente machuca menos, mas eu fico pensando assim, já pensou? Final do Mundial, Flamengo e Real Madrid com 10 minutos, Deus lhe guarde, o Santos sente. Aí eu vou olhar para o banco, aí eu tenho lá, cara, complicado, né? Muito complicado, muito complicado. Lá na frente você consegue até inventar, você inventa, põe o EF primeiro lá de cá, vira o Cebolinha para lá, tranquilo. Agora no gol, cara, eu acho que... Nó! É, meu amigo, até mudar de assunto para não ficar pensando demais. Vou falar de Palmeiras. O vídeo completo acerca disso, eu coloquei no vídeo de 12h14 da tarde, você pode acompanhar lá. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Isso porque no jogo de ontem, cara, entre São Paulo e Palmeiras, a torcida do Palmeiras, mano, ela cobrou e cobrou legal a diretoria. Cantaram, é, meu amigo, cantaram até a musiquinha lá. Ô Leila, incompetente, pegou Palmeiras para brincar de presidente. É, ô, 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 queremos jogador, time sem vergonha. Rapaz, ficou bonito não. Na entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira, ele foi perguntado acerca lá de contratações. Ele falou que quer contratações, mas quer contratações pontuais, jogadores prontos. Se for pra um jogador que não tá ponto, ele prefere trabalhar com a base que já está ali. Falou também que tem uma coisa dentro do Palmeiras, que ele não sabe se é bom ou se é ruim. Mas quando a diretoria do Palmeiras vai cobrar, só manda e-mail, não tá lá presente, não põe a cara a tapa. Ou seja, o clima ficou pesado. Os muros do Allian Park, Allian Park, amanheceram todos fichados, rapaz. E daí já estão colocando o Flamengo como favorito. Eu acho o seguinte, gente, tudo que eles querem é isso. E eu concordo que isso tudo aconteceu, não foi de caso pensar. Mas se já aconteceu, agora eles estão dando corda justamente pra ficar isso. Flamengo é melhor, Flamengo é favorito. Não, sábado tem final, meu amigo. Sábado tem final, Flamengo e Palmeiras. Então tudo que eles querem que a gente acredite é que nós somos favoritos, nós somos melhores, pra ver se está soberba. E a falta de humildade, cara, do Flamengo é graças a Deus o elenco do Flamengo. É um elenco experiente, centrado, vitorioso, acostumado a trabalhar com favoritismo. Tanto é que o Flamengo era melhor do que o Corinthians ano passado na final do Brasil. Melhor do Atlético Paranaense na final da Libertadores. E viu que jogo é jogado uma barriga pra escada. Então essa treta aí do Palmeiras, vindo pro lado de cá, meu amigo, tem que bater no muro e voltar pra eles. Isso aí chama isca de pegar xexel. Graças a Deus aí o Flamengo não cai nessas conversas fiadas, né? Bora, antes de eu falar de rir um pouquinho aqui de baço. Vou falar do jornalista Flávio Prado, cara, porque o cara é comédia. O time dele não tá no Mundial, né? Porque ele é São Paulo. Então o time dele não tá no Mundial, mas ele tá de chororô. Tá de mimimi, como todos da imprensa bairrista paulista. Ele participando de um programa lá, na SPR e tal, ele vira e fala o seguinte, Real Madrid não sabe quem é o Flamengo. O Real Madrid não conhece quem é o Flamengo. O Real Madrid não sabe nem as cores da camisa do Flamengo. Cara, aí é muita sacanagem. Aí já chega a ser o nível da crueldade, da maldade. É, também que não é isso. Os caras fazem isso de caso pensado. Porque depois que ele falou isso do Flamengo, aconteceu o quê? Aconteceu que todo mundo tá falando de quem? Dele. Então ele tá usando o Flamengo, mais uma vez, como todos fazem, para aparecer. Porque se for pra falar do clube dele, não dá o dinheiro. Se for falar da vida dele, não dá dinheiro. Então quer falar do nosso Flamengo para aparecer na mídia. Se você não sabe, cara, o Flávio Prado, o próprio Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, manda a chuva do Real. Ele mandou uma carta escrito, apunho, assinada para o Flamengo, agradecendo o Flamengo pelas parcerias, pelos negócios, falando da grandeza, da história do Flamengo. E você, estamos em três meses só, e você vem falar isso, cara. Eu não vou nem te dar muita trela, não, porque, meu amigo, ó, na moral, na moral, quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça, porque ele ficou feio depois de casa, beleza? Vamos falar agora de Vasquinho, né, gama? Vamos rir um pouquinho do Vasquinho, mas antes, claro, quero pedir você que tá me assistindo até agora, tolerando essa voz aqui embargada, e não é inscrito no canal, botão tá aí do lado escrito, inscreva-se, dá essa força pra gente, que Deus vai te abençoar por isso. Se inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sininho na opção todas, e bora falar de Vasquinho da Gama, mano, porque o Vasco não cansa de baixar vergonha. Juntamente agora com a 77 Pátria, isso porque o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, quebrou o pau. Ele fez uma reunião aí com alguns clubes, e o dono do Vasco, que foi da 77 Pátria, saiu falando que o Caio Castro garantiu a licitação do Caracanã pra eles. Mano, beleza. Ele esperou 24 horas, ninguém do Vasco veio de desmentir. E daí a gente soltou uma nota, quebrou no pau, falou, tinha deputado tal, tinha senador tal, tinha deputado, vereador não sei o que, tinha outro fulano, tinha outro bertano, tinha um que achava que era meu amigo. Eu esperei pra ver se eles iam pagar, vinham a público falar essa mentira. Ninguém veio. Já que ninguém veio desmentir essa mentira, eu venho. Não tem nada de licitação pra 77 Pátria. Na verdade, não se sabe nem quando será a licitação do Maracanã. É mentira, é fake news, inventaram essa situação e falou mais. Falou que no mandato dele a prioridade, número um, número dois, número cem, número um milhão, é deixar o Maracanã pra clube e não pra empresa. Ou seja, já dá um tapa na cara assim da 77 Pátria, que vai ficar pra clube. Pode ser pro Flamengo, pode ser pro Flamengo, mas não pra empresa. E falou mais, falou que esses mentirosos não estão à altura do Vasco da Gama, mano. É... A louca, os caras não tá com a 77 Pátria. Não tá à altura do Vasco da Gama. O Vasco que já é pequenininho. Se a 77 Pátria não tá à altura deles, a 77 Pátria é de que altura? Ah, ai, cara, como é bom rir do Vasco, cara, é muito comédia esse time, cara. Meus amigos, minhas amigas, é isso, o canal Flamengo deseja pra você e pra sua família tudo de bom. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe teu lar. Um, beijo no seu coração, fica com Deus, se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo, chama um amigo, uma amiga pra fazer parte aqui do canal Flamengo e não se esqueça do principal. Mengão Exu, mas Deus, Deus é mais.